Olá, meu nome é Denis Viático e eu estou aqui para falar sobre o meu novo workshop sobre a mesa de radiestesia Metatron. No início, a mesa de radiestesia Metatron foi criada para fazer leituras espirituais. Eu realizei, ao longo de 11 meses, diversas experiências com meus alunos do meu curso Aprenda a Desenvolver a Sua Mediunidade. E ao longo destes 11 meses, a mesa foi evoluindo até se tornar no que ela é hoje. Uma mesa de radiestesia completa com todos os elementos necessários para se responder a diversos tipos de perguntas e também para fazer leituras espirituais. Então, na verdade, este é um workshop de radiestesia para ser aplicado à mesa de radiestesia Metatron, onde eu ensino a dar consultas e a trabalhar com outros materiais, como as cartas de tarot, entre outros temas que eu já vou falar aqui no programa. E também ensino você a se conectar com os espíritos e fazer leituras espirituais com segurança, ok? Depois de receber os seus dados de acesso, basta entrar na sua conta, clicar em cursos e clicar sobre o nome do workshop. Na página do workshop, você vai encontrar informações sobre quantos alunos já se inscreveram e o número de aulas que o workshop contém. Para iniciar, basta clicar sobre a primeira aula e assistir. Após completar todas as aulas, poderá responder ao teste e adquirir o seu certificado de conclusão. Este certificado de conclusão depois poderá ser descarregado e impresso. De tempos em tempos, vamos acrescentar novos conteúdos ao workshop e sempre que acontecer, você será notificado. Agora eu vou falar um pouco de cada um dos temas que serão abordados neste workshop. Cada um deles será apresentado no formato de videoaulas. Eu vou estar ensinando aqui mesmo, a partir desta mesa. Então você pode estudar um tema de cada vez ao seu ritmo. Basta entrar na sua conta de cliente e assistir às aulas, ok? Então vamos falar dos temas. O que é radiestesia e como funciona a radiestesia. A mesa de radiestesia é metatron. Então aí eu vou falar de cada parte da mesa, de todos os elementos que existem na mesa e o que é que você pode esperar desta incrível ferramenta de radiestesia. A seguir eu vou falar dos tipos de pêndulos e qual o melhor pêndulo para você. Como programar o pêndulo para a mesa de radiestesia e metatron. Como descarregar a energia do pêndulo. O que é um testemunho e como pode ser utilizado. Então eu vou dar alguns exemplos e vou ensinar sobre isto também. Vou falar sobre rituais de proteção energética, muito importante. Combinar a radiestesia ou a mesa de radiestesia e metatron com cartas de tarot. Como fazer uma progressão dentro de uma leitura, principalmente para quem quer dar consultas com a mesa de radiestesia e metatron. Isto é muito importante, porque principalmente as pessoas que já estão habituadas de alguma forma a trabalhar com radiestesia, estão habituadas a trabalhar num sistema de respostas sim ou não. E as possibilidades da mesa de radiestesia e metatron são muito mais amplas. Não tem mal nenhum em trabalhar com sistema de respostas sim ou não, mas limita se você não faz uma progressão. E o que é uma progressão? Bom, você respondeu uma pergunta que pode ser uma pergunta com resposta sim ou não. E a partir desta resposta, você deve progredir para alguma direção. Se você não souber fazer isto, acabou a sua consulta. A sua consulta terminou ali. É um sim e ponto final. Se você quiser obter mais informações, não é possível, mas a partir da mesa de radiestesia e metatron você consegue, por exemplo, identificar o mês que determinada coisa aconteceu, o dia da semana, o nome da pessoa e várias outras coisas a partir dos elementos da mesa. Então, progressão muito importante. Outra coisa importante que eu vou falar também é como fazer perguntas da forma correta, porque muitas vezes a radiestesia não funciona porque a pessoa não sabe fazer perguntas corretamente. Vou falar de consultas presenciais, como dar consultas presenciais e como fazer consultas online com a mesa metatron. Vou falar sobre o local da leitura, o local da consulta, o que é que pode estar no espaço onde você vai trabalhar com a mesa de radiestesia, o que é que não pode estar. Vou falar sobre tudo isto, ok? Como é que você pode se preparar, enfim, preparar o espaço. Também vou falar sobre o que é fazer tele-radiestesia. Então, a gente vai aprender um pouco sobre isso. Depois tem uma parte onde eu vou falar como contactar espíritos. Esta é uma parte um pouco mais extensa. Como os espíritos se manifestam durante uma sessão, porque os espíritos, numa leitura de radiestesia, numa leitura espiritual com a mesa de radiestesia e metatron, os espíritos podem se manifestar de diversas formas. Então, você pode ou não querer fazer leituras espirituais, mas pelo menos você, se um dia decidir fazer, você vai saber o que é que pode esperar e de que formas é que estas mensagens vão ser canalizadas, mas que é justamente o tema a seguir. Como as mensagens são canalizadas durante uma sessão espiritual, ok? As mensagens podem ser canalizadas de várias formas e eu vou falar sobre isso. E para fechar esta parte das leituras espirituais, eu vou falar sobre a crença da necessidade de incorporar ou de se incorporar para contactar espíritos. O workshop inclui um certificado de conclusão após responder o questionário que aparece no final do workshop. Então, depois de responder a estas perguntas, você poderá fazer o download do seu certificado, onde constará o seu nome, o seu primeiro e último nome e a minha assinatura. Também está incluído um material de apoio que poderá ser descarregado em determinadas aulas do curso. Este material de apoio, basicamente, são instruções em formato de texto para complementar uma determinada aula. E como bônus, você vai receber o livro de autodefesa energética, o curso, em formato PDF, para você aprender um pouco mais sobre como proteger a sua energia e também você vai receber os CDs Tarot na ponta da língua, com os arcanos maiores e os arcanos menores, para você aprender facilmente o significado das cartas de Tarot e não ter nenhum problema quando você fizer os exercícios que eu vou ensinar com cartas de Tarot. Às vezes, a pessoa acha que isso é uma limitação porque, ah, eu não sei o significado das cartas. Então, você vai receber este material gratuitamente em formato de áudio. Basta descarregar o livro de autodefesa energética, o curso, e também descarregar os dois CDs de Tarot. Tudo bem? E se você ainda não tem a mesa de radiestesia Metatron, você pode adquirir a mesa junto com o curso por apenas 60 euros. Então, você pagaria pela mesa e pelo curso 104 euros, mas ao comprar o conjunto, você poupa 44 euros. Então, aproveite e nos vemos no workshop. Até lá!